Bom, nós temos o ar e a dor. Qualquer signo de Ellie? Não. Parece que eu sou a primeira pessoa a passar aqui em um longo tempo. Eu vou tentar abrir as portas de cargos. Espere. Eu acredito que tem alguém vivo aqui. Heaven's End Frame. Vai não destruir a caixa? Tá, tá bom. Ah, tá. Olha! Era para ser um Safe Point aqui, não é não? Ah, não. Não é Safe Point. Mas parecia. É muito difícil. Quanto mais tempo? Não, estamos trabalhando o rápido que podemos. É realmente mal. Eu não posso parar a dor. Ei, Isaac. Ok, me veja na porta. Eu posso te dar de fora. Ok, agora vem aqui e dê-me uma mão. Ah, tá. Claro que ele não pode ir, né? Claro que vai sobrar para mim fazer o serviço. Ah, eu vou fazer o serviço. É só um Armatheon aqui? É isso mesmo? Para mim foi foda. Vou ficar esperto aqui porque, né, tá com cara que coisa boa não vai acontecer. Ah, eu vou ficar. Ah, eu vou ficar aqui. Ah, eu vou ficar aqui. É um monte de feijão. Parece que alguém esclareceu a bolca para a quarentena. Ah, podemos estirar por isso? Não. É demasiado pesado. Mas ele pode cair de abrir se eu puder me empolgá-lo Isso aconteceu E tem uma banca no mesmo circuito Banca? Com todas as partes que estão aqui, eu acho que posso fazer uma arma melhor do que essa Sim, é inteligente Ah, entendi Você dá upgrade na arma Usando Itens que você pega Não é mais usando Como chama? Usando Pegando Aqueles Nódulos Ô Edu, finalmente Demorou, hein? Quanto tempo demorou? Demorou um bocado, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau 3 semanas, caraca. Agora ela ficou bruta, hein? Mais cima não tem nada? Tem uma escada aqui, não é possível. Deu pra perceber que se eu quiser dar upgrade nas armas tem que ficar explorando loucamente o local aqui. Os locais e pegar o item. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Vou subir só para ver o que tem lá em cima. Tem um monte de monstros aqui. Não, mas tem item. E uma porta fechada. Não, mas tem um monte de monstros aqui. Não, mas tem um monte de monstros aqui. Não, mas tem um monte de monstros. É bom que o jogo já te dá spoilers, são 19 capítulos O jogo já te avisa quantos capítulos tem Então vamos embora O jogo já te avisa O barulho não tá bom não Olha só, que criatura bonita que temos ali Ela só é lenta, demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom dia, Fabrício Eu disse que você conseguiu Ok, ok Eu vim na live aí Essas caixas me enganam É ali mesmo Tem mais nada de... Especial Cara, pra um jogo de Xbox 360, esse jogo tá bonito até Por surpreso Tinha um pertinho aqui, você é louco Sai, sai, sai Sai fora, sai fora Dark Souls, Dark Souls feelings Tem mais Essa arma é muito lenta Deixa eu até melhorar o desempenho dela Vai ser tenso Mais uma conquista Mais uma conquista Agora as conquistas Pena não ter o 3 na Steam Pena ele não baixar o preço Né? Porque... Porra Sem encontro no jogo De 2013 É sacanagem, né? Tá louco E aí 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 A notícia é que o pessoal sumiu E aí está nessa Ninguém recebe Ninguém Quem acumulou e pediu não recebeu até agora Praticamente vamos dizer que faliu Analisando friamente Que era aquilo Que era o que eu estou fazendo Que era o que eu estou fazendo E aí E aí E aí O que é isso? É bem por aí mesmo o sentimento, Fabrício. Vários streamers foram enganados. É bem isso mesmo. Ou eles acharam que iriam conseguir faturar bem e aí o tiro sai pela culatra, né? Naquela porta. Ah, o levador está tancado. Estava aqui mesmo. E aqui não tem gravidade, pro jeito. O que é isso, velho? Ah, tá. Aquele bichinho que só... Ah, é. O bichinho chato que tem. Só tem três tirinhos. Se fosse uma cutter, tinha que ter como trocar. Pô, ele vinha gerar, pô. Hoje? Não é fim de semana? Deixa eu pegar o fim de semana. Água santa em São Paulo. Quatro horas da tarde o jogo de São Paulo hoje? Que horarinhozinho bacana, hein? E eu vou fazer live hoje, então. Que? Ah, tá. Nove e meio. Ah, pô. E aí? Ah, pô. Andrei. Cриtei? Cindy. Norton, você lá? Sim, sim. Estou aqui. Valeu, acho que isso se está tirando para agora. Ah, bom. O SOS está chegando direto sobre mim. E parece que eu encontrei o primeiro generador do navio. Se eu puder dar o poder, eu deveria deslocar o crossover para você. Ok, e sobre você? Ah, há um elevador aqui que vai direto para a espira. Eu te conheço na coordenadas Eli. Claro que vai acontecer alguma coisa aqui, porque não está muito fácil. Claro que vai dar ruim em algum momento. Acho que vai passar na Globo, não vai não? Para São Paulo, pelo menos, eu acho. Não era só isso? Ah, tem que segurar. Não está funcionando, mas cadê? Tem uns bichos vindo aí, moleque. Tira, moleque, moleque. Atira, moleque, moleque. Isso não é chato. Todos são chatos ali. Aqui, todos os estados têm campeonato, basicamente, o... Cerebral. Tem o Paulistão, tem o Cariocão. Tem o Mineiro. Por aí vai. Nossa, Guanabara. Ah sim, eu acho, sinceramente, que não deveria existir. Esses campeonatos estaduais. Mas é o que muitos times menores têm para sobreviver. Em questão de dinheiro. Mas eu não concordo muito não. Eita, nois. Pega ele. Rapaz, o Lago é louco aqui. Morri, velho. Não. Nossa, o cérebro tem que fazer tudo... Nossa, o jogo... Aí você me trollou, hein. Tem que fazer tudo isso de novo. Tem que fazer tudo isso de novo. Tem que fazer tudo isso de novo. Tchau. 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 Ou se as equipes de Série A forem jogar, né, que usem time da base, ou um time que não é considerado o principal, vamos dizer assim, para não estourar os jogadores durante a temporada. O que já teve uma vez foi um sem os grandes de São Paulo, né, e aí depois o campeão entrava para enfrentar os grandes. Era isso, né, o Superpaulistão em dois mil e... que ano que foi? 2002, né? O São Paulo pegou um Mogi Mirim e ganhou... Mogi Mirim? Não lembro quem foi. Lá estão no protetor bağadas, Aid1, Aid1... Aid1 Tudo legal! E os bichos vindo, moleque. O que é isso? É aquilo né, só é cômodo quando é pra eles né, quando é a favor Quando não é a favor né, não presta É assim mesmo Ei, nós temos poder, o crossover acabou de abrir Você é bem-vindo Rosen, lock, stay put Isaac Carver vai se encontrar com a Spire Entendeu? Puxa 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 Bom que tá vendo isso Ok Ok E aí Errei Aqui é mais ou menos assim na Copa do Brasil cerebral Os times pequenos, aliás, os times que estão na Libertadores, que seria a Champions League aí pra vocês Só entram na oitava de final Bem-vindo de volta então Esse sistema do Paulistão é horrível cara, sinceramente Boa 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 O Boa 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 Ah, sim, é Tim. Clarke, é bom ver você. Austin Buckle, Marka Ops. Aqui é a Jennifer Santos, a pequena senhora com um grande cabelo. Se é verdade que você pode decidir pelo Marka Script, essa missão ainda pode ter uma chance. Isaac, obrigado por vir. Meu cara tem o que eu tenho. Eu sei, eu desculpe, mas eu tenho muito para você. Vamos lá, vamos sair daqui agora. Não, ainda não. Isaac, nós precisamos parar o Marka. A carreira termina nas quartas de admiral. Ela escreveu o Marka Script em todas as paredes. As respostas estão lá, eu sei. Nós não podemos sair até saber o que diz. Então, deixe o Isaac lidar com a tradução. Nós vamos sair agora. Eu tenho o Bucko e você tem o Santos. Vamos lá. Vamos lá, eu vou cuidar da sua equipe. Eles precisam você mais do que eu. Eu estou pegando ela ali, está namorando com ela e vai morrer. E ela vai ficar com o Isaac no final. Já está vendo. Achei só. I ajei só. Um... Uma das essas bleibtão. Abertura